E aí pessoal, vou fazer esse treino aqui do pedágio aqui em Vila de Abrantes até Barra do Pujuca 36 km, vim de carro, aí vou partir daqui correndo 36 km, fazer um tempo aí de 2h50 a 3h aproximadamente O sol está quente, mas vou finalizar o último treino para a Maratona de Salvador 36 km, valeu, daqui a pouco finalizo com fé em Deus 6 km ainda, 6 km chegando aí Falta 30 km, passei da Millennium aqui Cheguei velho Falta pouco hein, daqui a pouco finaliza, por que Deus Graças a Deus terminei, bateu 35 km do pedágio ali em Vila de Abrantes até Barra do Pujuca Cheguei aqui, graças a Deus Cansado, esgotado Mas Finalizei É isso aí Último treino mais longo Antes da maratona Valeu Vamos nessa